E ainda falando sobre educação, neste ano vão ser oferecidas mais de 40 mil vagas para capacitação de conselheiros escolares. Podem participar pais, estudantes, professores, toda a comunidade escolar. Veja na reportagem. Nesta reunião, professores da Rede Pública de Educação do Distrito Federal preparam os detalhes do curso de capacitação que será dado por eles e oferecido a integrantes dos conselhos escolares. Os conselhos escolares estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo o IBGE, mais de 75% dos municípios contam com os conselhos, que são formados por pais, professores, alunos, pessoas da comunidade em geral para garantir uma gestão democrática e melhor qualidade do ensino nas escolas públicas. Esses conselheiros eleitos pela comunidade irão ajudar, irão participar junto com a gestão da escola. No sentido de viabilizar uma educação de qualidade e vão também fiscalizar, ou podemos dizer assim, apoiar, ajudar esses gestores na maneira de fazer a sua gestão mais efetiva, mais eficaz. Numa parceria entre o Ministério da Educação e os estados, vão ser oferecidos pela primeira vez cursos para a formação continuada de conselheiros escolares. Neste ano, são 42 mil vagas em 18 estados. Se a formação está lá, basta que procure-se a direção da escola ou a direção da escola interessada, procure a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação, manifestando a intenção de que os conselheiros daquela escola possam participar daquele momento formativo. Obrigado. Obrigado.